Olá, a relação é do próprio programa que apresenta de manhã a TVI. Após ter ficado com o lugar de Maria Botelho Muniz, isto apesar de ter afirmado várias vezes que não voltaria a apresentar programas diários, mas, dizia eu, após ter ficado alegremente com o lugar da colega Cristina, queixa-se agora que tem muito trabalho. E claro que, para se valorizar, é tudo muito difícil, especialmente quando se ganha 1000€ por hora. É muito difícil ir para o 2 às 10 falar da sua vida. Eis o que disse ela ontem sobre a sua vida privada. É verdade, ando muito ocupada, meu Deus, a única coisa é não ter tempo agora para o Tiago. É que é mais complicado, sai de casa às 7 e chega a casa às 11 da noite, mas pronto. É uma fase, há alturas em que temos que trabalhar mais e ainda mais que o habitual. É muito difícil de apresentar e de produzir porque tens que estar atento ao mínimo pormenor. Porque podes estar a deslizar e estar a dizer alguma coisa, até para chamar pessoas ao confessionário. Não podemos chamar quem tem os segredos em comum. Como se calcula e como se vê, a vida da Cristina é muito difícil. Obrigada por desistir. E aí 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 E aí